A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 21 versículos 20 a 25 Naquele tempo Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntou Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo perguntou a Jesus Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu Se eu quero que ele permaneça até que eu venha o que te importa isso? Tu, segue-me Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria Jesus não disse que ele não morreria mas apenas se quero que ele permaneça até que eu venha o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro Jesus fez ainda muitas outras coisas mas se fossem escritas todas penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos Irmão e irmã amanhã é Pentecostes a sabedoria da igreja distribuiu as leituras dos evangelhos de forma a que o finalzinho do evangelho de São João viesse a ser proclamado justamente no dia de hoje às vésperas do Pentecostes porque aquilo que nós ouvimos agora tem sabor de missão Pedro segue-me João vai permanecer João é um símbolo do amor de caridade que deve permanecer sempre na igreja e ao mesmo tempo a certeza de que nosso Senhor fez muitas e muitas coisas e pronunciou muitas outras palavras no entanto a garantia de que pela ação do Espírito ele continua a revelar todas as coisas dentro do coração de cada um de nós o texto do evangelho que nós ouvimos é atribuído a São João sabemos que como sempre acontece em textos da Sagrada Escritura não se trata só da pena pessoal de João mas de comunidade de discípulos ligados a ele tanto que aqui há um testemunho muito significativo este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro certamente alguém com sabedoria deve ter acrescentado sabemos que o seu testemunho é verdadeiro caríssimo irmão, caríssima irmã a nossa fé não se baseia em fábulas em invencionices nós acreditamos e damos testemunho da verdade e o Espírito Santo nos sustenta a fim de que continuemos a dar efetivamente testemunho desta mesma verdade é palavra de vida eterna a fim de que continuemos a dar efetivamente testemunho da verdadeiro